Oi pessoal, tudo bem? Que saudade que eu estava de fazer um café com prosa Saudade que eu estava de bater um papo aqui com vocês Pois é Café com prosa de hoje, vocês viram aí que eu não fiz nada, só vim bater papo Por que que eu resolvi fazer esse café com prosa? Gente, teve muita pergunta a respeito dos orquidários que eu visitei lá em Venda Nova Então eu vou explicar um pouquinho de cada um, tá bom? Bom, o primeiro orquidário que eu fui foi o Calimã Primeiro foi o do Francisco Deusvando, que eu mostrei aqui Ele tem uma estufa na casa dele, ele vende orquídeas Vou deixar o contato dele aqui Bom, depois do Francisco eu fui no Calimã Que é um mundo de orquídeas, um mundo Mas ele não vende todas as orquídeas Entendeu? E às vezes você vai chegar lá, não tem nenhuma orquídea pra vender, gente Porque não é sempre que ele tá disposto a vender orquídeas Entendeu? Então é meio que na sorte Se você sair da sua casa, pegar um ônibus pra ir lá só pra comprar orquídea Talvez você não consiga as orquídeas que você quer A alqueriana, naquelas jangadinhas Acho que foi a menor Ah não, e vi mudinha em vasinho Vi sim No dia que eu fui, tinha mudinhas em vasinho de 10 reais Vou mostrar pra vocês Essa aqui é do Calimã É uma Ludigese Olha só Eu trouxe Foi 10 reais Mas não é sempre que tem, não Tá? Então lá tem mudinha de 10 Tem muito vaso entonceirado Muito vaso de barro Por 30 reais Por 25 Por 40 Depende A impressão que eu tive É que se tiver muita orquídea florida Da mesma Aí ele coloca um pouco pra vender E o que eu vi lá florida? As orquídeas da época Luedmaniana Chileriana A ametistoglossa Que tava dando um show à parte Tinha restos de valqueriana florida, né? Porque eu acho que atrasou a floração E foi isso que eu vi Mas não é um orquidário Que você sempre vai, sempre vai comprar planta, não Pelo menos foi isso que eu vi lá Não sei Aqueles troncos Muita gente me perguntou Gente, são troncos Eu não sei que tronco que é Deve ser É tronco de árvore, né? Mas eu não sei Aí tem tronco de 80 centímetros Um metro Um metro e meio E ele Vende alguns troncos Não são todos Esse dia, no domingo Né? Que eu tava vindo embora Eu vi que tinha uns troncos Lá pra vender Inclusive eu tava passeando Um pouquinho lá com ele Ele ainda falou Ah, se você quiser esse tronco aqui Eu te faço 80 reais Devia ter um metro Mais ou menos Gente, mas eu não tinha como trazer Né? Que eu vim de ônibus Então Então tem os troncos Mas tem que ver Se está disponível pra venda Então esse aí é o Calimã No AWZ É igual o Calimã Também é um mundo Só que são estufas separadas E lá já é comercial Entendeu? Então tem uma parte lá Que é umas orquídeas Que eles não vendem, né? Que é da coleção deles Mas todas as estufas Que você entra Nas bancadas Assim, ó É tudo orquídea pra vender E também são mudinhas assim No vazinho Tem muda maior Eu comprei uma muda maior Lá de 20 reais E muda maior mesmo Já pra florescer Ano que vem Por 20 reais Tá? Gente, como são orquidários profissionais Você não vai encontrar Orquídeas Que você acha em exposição Fala Enops Dendobre As orquídeas mais comuns Você não vai encontrar isso não Até trouxe uma lista Do AWZ Eu vou mostrar pra vocês Algumas orquídeas Que tem lá Eu tô com essa lista aqui, ó E com os preços Tá vendo? Ó Catleia valqueriana 15 reais Catleia percevaliana 18 reais Maxilaria rupestres 20 reais Deixa eu falar uma outra aqui Bifrenária alba 20 reais Triane albicensis 20 reais Então assim Vocês estão vendo O que são espécies É orquídea Que você não acha Em qualquer lugar Entendeu? O AWZ Vende pela internet Mas você tem que fazer Uma Um cadastro No site deles E tem que ser aprovado Tá? Isso no AWZ O Heron Gonçalves É um orquidário profissional Você vai chegar lá Tudo enquanto é orquídea Tem pra vender No mesmo estilo, gente É espécie Só que lá no Heron Gonçalves Tem muito frasco De orquídea, né? O Singles Tem muito Tem orquídea florida Tinha algumas Eu mostrei pra vocês E o Heron Gonçalves É através do Francisco Deusvando Se vocês quiserem Orquídea do Heron Eu vou deixar o contato Do Francisco Deusvando Porque através Do Deusvando Vocês vão conseguir Comprar as orquídeas Do Heron Tá? Então é isso Vocês me perguntaram A respeito de internet De correio Sabe o Calimã Não vende Pela internet Você tem que ir lá Pessoalmente E dar sorte No dia que você chegar Ter orquídea lá Pra vender Porque Eu conversei Com várias pessoas Lá Que já foi lá Outras vezes Já foram lá E chegaram lá E não queria vender Não tinha nem orquídea Vendo Entendeu? Gente Eu não fui no intuito De comprar orquídea Eu fui pra aprender Fui pra Pra ver Pra saber mais Eu nunca vou conseguir Expressar O que eu senti O que eu vi Naquele lugar Gente Foi muito gratificante Muito maravilhoso Eu amei Então eu não fui No intuito De comprar Eu não Eu não fui preparada Ah vou comprar Essa, essa, aquela Não Só que quando Eu cheguei lá Que eu vi Que eu já falei Pra vocês Que eu quero Algumas orquídeas Selecionadas Eu vi que tinha Algumas Das que eu lembrava Aí eu trouxe Acho que duas A três Tá Mas não fui Pra fazer compras E compras E compras De orquídea Não gente Eu nem posso Fazer isso Porque pra quem não sabe Eu moro de aluguel Não sei até quanto tempo Que eu vou ficar nessa casa Se eu precisar mudar Amanhã O que que eu faço Com esse monte de orquídea Então não Mas valeu a pena Pelo aprendizado Por tudo que eu vi lá Gente Até agora Foi a melhor viagem Que eu já fiz Eu fiquei apaixonada Com venda nova Do imigrante Fomos lá em Domingo Martins Eu adorei Eu fui super bem tratada Pessoal muito educado Então assim Foi sensacional Então é isso Vocês queriam aí saber Eu vou mostrar nesse vídeo Eu acho que eu já vou mostrar Nesse vídeo O que que eu comprei lá Deixa eu mostrar aqui O que que eu trouxe Vou começar com Essa aqui É uma loidmaniana Aí vocês vão falar Se é Loísa Você já tem uma Tenho Só que o vegetal Da minha Gente Ele tá muito feio E eu tô com medo De perder Minha loidmaniana E eu amo Essa orquídea Desde a primeira vez Que eu vi Eu fiquei apaixonada E queria muito Ter aqui em casa Então eu vi Lá tava 30 reais Vaso de barro Olha o que que eu falei Pra vocês Isso aqui é do Calimã Lá vocês vão achar Muito orquídea Assim ó Tá vendo E eu trouxe Essa aqui É mais clara Do que a minha Essa floração Aqui já tá passando Essa aqui tá começando Então eu trouxe Essa loidmaniana Trouxe essa aqui Que é uma LC Lisa Lisa An Versus BLC Chunia Também é do Calimã Olha só O vaso 10 reais Essa aqui é uma Jongiana Gente eu tenho que replantar Essas orquídeas Rápido Porque tá quente Né Jongiana Tipo rosada Aquela ali Eu já mostrei Né Que é a Ludigese Chileriana Que eu tenho aqui Eu já mostrei pra vocês Que eu tô lutando Né Pra ver se eu Salvo ela Já tem até Raizinha nova Aqui ó E essa aqui Que é uma Essa aqui eu já Ah coloquei o nome dela aqui É uma gaskeliana Com color Olha só E meu amor Amado Me deu Essa aqui Gente Eu esqueci de pegar o nome Dessa orquídea Mas eu vou deixar aqui embaixo O nome dela Olha isso Que coisa mais linda Ela é lilás Com labelo branco Já tá passando a floração E quando eu vi Lá do AWZ O seu Daniel O seu Daniel Me deu a barba de velho Me deu quatro tronquinhos De café Vou mostrar lá fora Pra vocês Ó Esse aqui São os tronquinhos Que eu ganhei Lá do Gustavo Do AWZ Eu queria comprar Ele falou Não Vou te dar Aí eu trouxe quatro tronquinhos E olha aqui Minha barba de Moisés Eu pendurei ela aqui Eu tô molhando todo dia Principalmente agora Que é esse calorão Vou até pesquisar Se ela gosta que molha todo dia Mas aqui tá muito quente Então eu tô regando ela todos os dias E é isso gente Que eu trouxe Não foi muita coisa Como eu falei Eu não fui lá no intuito De fazer compras Tá Mas já é assim Um destino do meu roteiro Assim que eu puder Já tenho planos de voltar Já tá quase 100% confirmado Mas gente Pelo passeio Vale muito a pena Eu amei Venda nova do imigrante Amei as pessoas Que me receberam lá Então fiquei assim Muito feliz De poder fazer essa viagem Pena que foi tão curto Francisco queria Que eu trocasse minha passagem E ficasse lá mais uma semana Mas não teve jeito né Meu marido tava aqui em casa Ele ainda falou Ah seu marido vem Você fica aqui Não teve jeito Mas não vai faltar oportunidade não Gente eu vou voltar Porque eu amei Amei demais Como eu falei Vale a pena Junta uma turma aí Aí vocês juntam uma turma aí Faz uma excursão Vai de van Tinha muita excursão na cidade E eu amei Só isso que eu tenho pra falar Tá bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Cafézinho com prosa aí Hum Pra matar a saudade Mostrei o que eu trouxe Ah gente Ah gente a barba de Moisés É uma bromélia E eu não sabia Francisco que me falou Então ela tá pendurada Na orquidária Eu vou molhando E ela vai crescendo Olha que interessante A natureza surpreende A gente mesmo né E como eu falei Nesse vídeo Eu não consigo expressar O que que eu senti O que que eu vi Através de palavras Gente Muita coisa Vai ficar só na minha memória Tá bom Mas um pouquinho aí Eu mostrei pra vocês Foram É Cinco vídeos né Uma semana de vídeo Tá Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Acho que amanhã eu tô aqui de novo Demoro não Beijinho Tchau